Quão glorioso o cristão é pensar Na cidade que não há igual Onde os muros são de puro jazde E as ruas de ouro e cristal Pensar como será glorioso Vem ser a triunfo a multidão Que cantando a guarda chegará Nós devemos em a tribulação Pensar como será glorioso Ver o rio de filha em luz Cujas vagens julgadas de lío São a glória do nosso Jesus Haverá na perperta aurora Pois Deus mesmo a comunhará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensar na celestial iludia Que a terra em geral teve o lar E das armas a doce harmonia Ao passar o Jordão se ouvirá Mesmo em torres que levem a morte Se constante não vão te atrar Tua herança com a eterna sorte É Jesus o pastor o verá Se é glorioso pensar nas riquezas Nas riquezas que aborrem aqui Pois verá desfrutar as riquezas Quem esperam os salvos ali Pois quem canta todo mundo Não pode confuscar-se essa glória de além Não almejas viver o amigo Nesta flor nossa Jerusalém